Música 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 As you see, this is the Geronoma, okay? It's very different from the Geronoma in Japan. It's also very different from the Geronoma in China porque isso é um gerenoma tropico. E eu acho que durante os últimos 23 anos, as pessoas sempre perguntam para mim, como você encontra gerenoma? Na verdade, a flores de Malaysia estão cheias de gerenoma. Em todos os lugares você pode ver gerenoma. Então, a minha primeira reunião com gerenoma foi na década de 80 anos. Na época, talvez em 1985, na década de 1984. Então, na época, quando eu fui visitar Muda Dam, na área de lado, para que as pessoas trouxeram esse gerenoma para mim. Porque eu sou engenheir, talvez espero que eu possam dizer o que é o uso. Depois disso, eu fui para a flores de Malaysia e eu consegui ver muitos gerenoma. Até hoje, você vai para a flores, você pode ver a flores, uma flores, uma flores, uma flores, uma flores, uma flores, uma flores, um pouco de gerenoma. Então, nós escolhemos, depois nós começamos a fazer experimentos, então nós testamos a eficácia, então nós testamos a eficácia, então nós apenas tomamos os seis espécies, que tem a eficácia mais, e depois nós tornamos a gerenoma de DXN. E aí Então, por que o DXN me tornou o gerenoma como um grande projeção? Ok, First thing first, gerenoma, Gendonoma, em Farmacofia, em TCM, é um dos maiores rancos. Gendonoma, Codicep, é um dos maiores rancos. A próxima é a ginseng. Então, quando eu identifico que é a gendonoma, eu me sinto muito emocionante. Em Malaysia, nós não temos ginseng, mas nós temos a gendonoma. Então, eu acho que Deus é muito legal para nós. Então, essa é a gendonoma. Então, nós pensamos que é uma planta boa. Então, se nós podemos promover esse produto e expande todo o mundo, ele pode ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde, e isso é um produto bom. É por isso que nós fomos focusei nela. E até hoje, nós ainda fomos focusei nela. Mesmo que nós se tornamos a gendonoma das maiores gendonoma do mundo, mas nós ainda fomos focusei nela porque DXN é uma real gendonoma companie. Sempre é uma gendonoma companie. O que é a gendonoma? 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 O que é a gendonoma das maiores gendonoma? Eu lhe disse que o suplemento de comida é o rai, é o arroz. Eles disseram que é uma comida adequada. Eu disseram que não é uma comida adequada. A comida adequada é a Gendronoma spirulina. Eu coloco a Gendronoma, eu coloco a Spurulina, eu coloco a nutrientes, então eu posso coloco a qualquer outra, o arroz, o que é, o que é. Não tem problema para mim. Então, esse é o suplemento de comida. Isso é uma comida adequada. Por isso que a Gendronoma não é uma administração. Isso é uma comida adequada. Porque isso é rica em nutrientes. O que é a Gendronoma? Um dia, quando eu tive uma reunião, em parte da região da região da região, eles levam um homem de Singapura. Eles levam um homem de Singapura. Então, eles levam um homem. Eles levam um homem. Um homem muito saudável. Ele levam um homem. Ele levam um homem. Então, eu me perguntava para ele, o que aconteceu com você? Ele disse que ele era um homem muito rico. Ele levou a China. Depois, ele me contactou com um vírus que não conhece. Ele levou um vírus que não conhece. Então, quando ele voltou para Singapura, ele levou muito médicos e hospitais. Mas a situação continua desmolada. Então, eles podem ver os vírus que usam a microsoft. Mas eles não podem identificar o vírus que é. Então, o corpo se tornou mais desmolada até que os vírus que se tornou desmolada. Então, quando os vírus que se tornou desmolada, o que o vírus que se tornou desmolada. Ele estava muito ansioso. Então, ele me perguntava para mim, Dr. Lim, o que é um vírus que eu me contactei? Então, eu me perguntava para ele. Ele disse, olha, durante três meses, você vai para o hospital melhor, você vai para o hospital melhor, você vai para o hospital melhor, eles não podem ver o vírus que é você. Você vê o vírus que é o vírus que é. Como eu posso saber o vírus que é? Ele disse, Dr. Lim, eu vou morar, porque o vírus que me mandou duas meses para ir. Eu disse, não, não, não. Eu disse, não, não. Eu disse, não, não. Ele disse, não. Ele disse, não, não. Ele disse, nós não precisamos saber o vírus que você está em. Eu disse, agora, vírus que é muito difícil de lidar, porque ele mudou durante 20 minutos. Mas o sistema oura pode reagir mais rápido de uma das minas. Então, eu disse, você precisa preservar o sistema youra, então há um risco. Quem é que eu vie mais? Se o vírus que eu vie mais rápido que o sistema em. Sayonara! Se a coisa, mas se o vírus que o sistema em. Você morre mais rápido que o vírus que o vírus. Você vai survive! Ele disse, o que eu posso fazer agora? Ele disse, ele vai para uma dosagem, tomar muito de algodão. Depois ele vai para trás e tomar muito algodão. Depois disso ele vai para o sangue, ele vai para o sangue. Até hoje, não sabemos o que é o que é o virus. Mas ele propõe a teoria de que o gajurnoma tratou o corpo. Isso é uma das melhores casos que eu vou passar. Quais você ter essa roupa? Há muitas pessoas se preocupam de tomar Guarulhama. Porque, como eu sei, se você tiver alguém que tomar muito barulho, eles morreram. Então, eles me deram que Guarulhama é uma droga. Mas eu lhe disseram que Guarulhama não é uma droga. Guarulhama é uma comida. Então, nós sempre falamos àqueles que, mesmo que você está com a água, você tem a tomar rádio, você tem a comida, ok? Isso é comida. Isso não é uma medicina. Então, você pode tomar. Então, muitos deles, eles preocupam. Porque quando eles tomar Gedomama, eles preocupam. Tem muita reação e tudo isso. Eu lhe disse, reação é a linguagem do corpo. Reação é a mensagem do corpo. Não há nada a sentir sobre reação. E Gedomama não causou reação. Reação não causou por Gedomama. Reação é causada por seu sistema imune. E sua vida e sua vida dependem do seu sistema imune. Se seu sistema imune é forte, você vai sobreviver. Se seu sistema imune collapses, você vai morrer. Então, quando seu sistema imune é forte, você pode se comunicar efetivamente. Claro que você tem muita reação. Mas eu lhe disse, você pode ter um mês ou duas semanas. Deixar o corpo se fala com você. Você toma Gedomama, cair o corpo, você vai cair, você vai cair, essas coisas. Então, não há nada a sentir. Não há nada a preocupação. Seja que você está seque, seja que você está seque, essas coisas. Por isso, muitos pessoas dizem, quem pode tomar Gedomama? Então, eu lhe disse, antes que uma pessoa vem para o mundo, antes que uma pessoa diz, tchau, tchau, tchau. Todos eles podem tomar Gedomama. Isso significa que uma mulher morada, quando a criança ainda está dentro do corpo, a mulher morada pode tomar Gedomama. Mesmo que os anos 80, 90, 100 anos, eles também podem tomar Gedomama. Então, não há restrição. Então, antes de operação, depois de operação, quando um homem está seque, quando um homem está seque, todos eles podem tomar Gedomama. Gedomama. Os anos 80, 100 anos, quando você tomar o trest, quando você tomar o trest, pode ter nada a ser de rosa e rosa? Quando você tomar o trest, não há mais desaaquitado na comida, né? Então, quando você tomar o trest, então você fica perdendo. Quando você tomar muito a trest, você fica um pouco forte, mas ele não vai matar você, ou aqui temos alguma coisa. Isso aí, Não há uma doença como uma doença em Gendonoma. Nós temos muitos casos, algumas pessoas tomam 30RG, 30GL. Nós temos casos em que há muitos médicos. Eles dão até 120 pares de Gendonoma para o paciente. Isso é muito sério, muito crítico. E isso é vivo. Então não há doença em Gendonoma. Não há doença em Gendonoma, em água, em comida que você está tomando. É tudo bem. Muitas pessoas ainda têm um conceito errado. Muitas pessoas têm um conceito errado. Eles têm um medicamento. Talvez eu tomar três peças a dia, três capsaço a dia. Depois eu me torne muito forte, muito bom. Não é assim. Nossos, há três categorias de dossos. Normal dosagem para normal casos, não serios casos. Dossos para serios casos. Dossos para serios casos. Dossos para muito serios casos. Normalmente, para o dia a dia. Para o dia a dia a dia, talvez nós precisamos de três capsaço. Três peças a seis peças a dia. Isso é suficiente. Para o dia a dia. Às vezes, com uma pessoa que não se sente bem, tem muitas problemas de sessão. Talvez eles fornecer uma mega dosagem de 15RG e 15G. A mega dosagem de 15RG e 15G. Às vezes, o resto são muito sérios casos. Eles fornecer uma mega dosagem de 30RG e 30G. Então, a dossagem não tem nada a ver com a doença. A dossagem tem tudo a ver com a condição de corpo. Então, a condição de corpo não é muito ruim. A condição de corpo não é muito ruim. Talvez, talvez, três ou seis peças a dia. A condição de corpo já se sente bem ruim. A condição de corpo já se sente bem ruim. A condição de 30 peças a dia. Então, isso é a dossagem. Não é assim como se dizem. Diabetes, quantos peças, hipertensão, quantos peças, problemas de problemas, quantos peças. Não é assim. Isso não é uma medicina. Muitas peças de type de espiroirina e 1,5 ou 5, há alguns peças de espiroirina que at JS abriam outros membros. Ok, ele dizia que, A condição de Tenemos, não tem Amino Acid. A condição de Tenemos do time de Omega 3 e Omega 6. A condição de Tenemos, não tem as condições de cololofil. Depois, ele comece a estudar de espiroirina muito sérios. Ok, de esta cancersa. Nós somos cientifica, não é? Mesmo que nós competimos com a companhia de Sparina, mas nós não levamos a Sparina como um inimigo. Nós somos cientistas, então nós estudamos. Mais que estudamos, mais que se tornamos com a Sparina. Oh, isso é uma comida muito boa, é muito boa como esse gerenoma. Depois eu comece a pedir a pesquisa. Nós pedimos a pesquisa de Estados Unidos, de Asiã, de Tailandia, de India, nós vamos até a África, eles têm uma pesquisa de Sparina. Nós importamos em tantas espasas de Malaísia. Não todos eles são chamatizados para o governo de Malaísia. Então, nós cultivamos a pesquisa. Depois disso, nós colocamos em uma pesquisa. Muitas pesquisa de 90%. Mas ainda há alguns que sejam. Então, isso deve ser uma pesquisa de Sparina. Nós aceitamos, nós vamos ao pesquisa de novo, nós multiplicamos de novo, nós vamos ao mundo de novo, e aí, isso vai morrer de novo. Mas a pesquisa de menos e menos. Mesmo, isso é extremamente acromatizado. Então, em Malaísia, nós nos acumulamos a Sparina. Depois de 2 semanas, nós podemos terapos a cada dia, por 6 meses. Não tem problema. Por isso, agora, isso é um produto muito importante. Então, as pessoas perguntam para mim, e quando as duas sejam, nós temos um espectro de polis securitina, de polis securitina de low até polis securitina. Então, a Gendronoma não tem uma proteína. Essa é uma proteína cheia cheia de amino. A Gendronoma não tem uma proteína cheia de ômega, mas ela cheia de ômega. Por isso, nós dizemos que a Gendronoma e a Sparina, talvez Gendronoma é um rei, então a Sparina deve ser a rei. E quando essas duas sejam, nós temos uma comida perfeita. Por isso, agora, nós temos muitas testemunhas quando essas duas sejam sejam. Então, o que você precisa fazer é que, você só toma a Sparina como RGGL. Por isso, você toma RG15, RG15, então você pode tomar 15 Sparina, ou talvez duas. A mesma coisa ou uma duas. Seja algo com a resumidade com a sangria, então você vai fazer uma resumidade. Assim que isso, tira-tira como comida. Então não se preocupe muito sobre a pesquisa. Que a comida adequada é Gendronoma e Sparina. Gendonoma e Spirona não é um suprimento de comida eu, é um alimento principal. Por que eu digo isso? Porque gendonoma tem 400ml de nutrientes. Spirona tem 200ml de nutrientes de nutrientes. Esses dois combinados são 600ml de nutrientes de nutrientes de nutrientes. É mais ou menos. Por isso, todo mundo deve tomar Gendonoma e Spirona como alimento principal, não como suprimento de comida. Então, quando você tomar Gendonoma, você vai ser muito segura, hoje, o nutrientes de nutrientes de nutrientes de nutrientes de nutrientes de nutrientes de nutrientes. Quando eu fui para a Alemanha, em Europeia, eles me perguntaram uma pergunta. Eles me perguntaram que Alemanha, muitos deles estão morando com depressão. Eu acho que depressão é muito sério na Europa. Eles me perguntaram qual é a razão principal de depressão na Europa e na Alemanha. Então, eu me perguntaram a Alemanha que você está morando com malnutriência. E eles ficam morando com malnutriência. Eles me perguntaram, como isso é possível? Na Alemanha, nós tomamos comida orgânica. Nós estamos muito cuidadoso com a comida. Como nós podemos ser um malnutriência de nutrientes de nutrientes de nutrientes? Eu me perguntaram que há dois tipos de malnutriência de nutrientes de nutrientes. Uma é que você não tem muito comida para comer. Na África e na Pakistan, claro que todo mundo sabe que isso é malnutriência de nutrientes. Mas, se você está muito selecidado em comida, você só comer um tipo de alimentos, a comida que não é diversificada, você também tem malnutriência de nutrientes. E eles me perguntaram, qual é a prova? Eu me perguntaram que a prova é muito simples. Você não precisa usar gerenoma. Você não precisa usar espirina para provar. Você só vai para a supermercado, comprar cinco ou seis vegetais, corta em pedaços, cobrou em supe. Você põe a supe. Se você morar de nutrientes de nutrientes de nutrientes, não tem notícias de nutrientes, nada vai acontecer com você. Mas, se você morar de nutrientes de nutrientes de nutrientes, quando você morar de nutrientes de nutrientes de nutrientes, você fica muito feliz. Quando você morar de nutrientes de nutrientes de nutrientes, eles enviam um signo. Infelizmente, o nosso corpo pode enviá-se apenas um signo. Pensos. O todo o corpo aqui tem muita reação. E na Alemanha, você pode imaginar, mais de 75% de pessoas, eles têm essa reação. Então, depois disso, eu digo para eles, você deve tomar gerenoma, você deve tomar gerenoma, você deve tomar gerenoma, porque elas são mais potentes do que vegetais. Elas são mais importantes do que vegetais. Por isso, agora, na Europa, você pode ver que muitas pessoas começaram a tomar RGGL como a comida principal. Eles colocaram RGGL na cereal, na café, na pão, na pão, na pão. Isso é uma mudança boa na Europa. Tchau. Tchau. Tchau.